O Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Luiz César Nicolau e sua equipe de juízes assessores estiveram no Fórum da Comarca de Pato Branco nesta quinta-feira. O Desembargador reuniu-se com os juízes das varas de família, cível e criminal de Pato Branco e também manteve encontro com setores da comunidade e a Ordem dos Advogados do Brasil, subsessão de Pato Branco. O Corregedor-Geral da Justiça destacou que se trata de uma correição ordinária, sem nenhuma apreciação específica, na busca de eficiência e rapidez na entrega da Justiça aos cidadãos. A correição tem também a finalidade de ouvir sugestões de juízes, advogados e servidores para verificar se há necessidade de medidas para ajudar na melhoria do trabalho aqui no Fórum. O Corregedor também se reuniu com a direção da OAB, onde foram apresentadas as demandas dos advogados que atuam no Fórum de Pato Branco. Nós temos um cronograma de serviço correcional, propriamente dito, da presença do Corregedor da Justiça nas comarcas, nas unidades judiciárias, para manter contato com todos os servidores, servidoras, magistrados, magistradas, com a equipe de juízes auxiliares, para monitorar em loco o serviço que é prestado, o serviço judiciário que é prestado em nosso Estado. Então, a função da Corregedoria é muito importante, por quê? Porque além de ter esse acompanhamento permanente das atividades judiciárias no nosso Estado, em termos de prestação de serviço, que é a nossa função principal do Poder Judiciário, existe essa interação, esse acompanhamento, essa orientação. E esse período, esta semana, nós estamos aqui na região sudoeste do nosso Estado, na nossa rica região sudoeste do nosso Estado, fazendo esse acompanhamento, essa visitação e esse monitoramento orientativo das unidades judiciárias que nós pré-estabelecemos. Para o desembargador, o futuro da Justiça do Paraná é continuar utilizando as tecnologias desenvolvidas no período de pandemia, que permitirão, por exemplo, uma atuação híbrida entre o presencial e o virtual para todos os operadores do direito. É um caminho sem volta, essa evolução que nós tivemos. Trouxe vários e enormes benefícios essa possibilidade de realizarmos atos online, as audiências, sessões do Tribunal do Júri, algumas delas, as sessões de julgamento no Tribunal, todas as câmaras que compõem o Tribunal de Justiça, Tribunal Pleno, Org Especial, Conselho na Magistratura. Então, na minha visão, nós vamos continuar daqui para frente, acabando esse período pandêmico. Nós vamos manter, assim, uma situação híbrida. As sessões presenciais são fundamentais, com a possibilidade concreta de que as partes, os advogados, os próprios integrantes dos tribunais, façam a sessão, não presencial, mas de forma online. A diretora do Fórum de Pato Branco para o Bienio 2022-23, doutora Franciele Estela Albergoni de Souza Vairich, destacou que a visita do corregedor é uma oportunidade para a comunidade apresentar suas demandas ao Poder Judiciário. É muito importante que eles venham, que eles vejam. A gente tem os 3.500 processos ali, beirando os 3.500 e 4 servidores. Então, é uma demanda que eu, particularmente, vou apresentar ao corregedor. Eu sei de outros colegas também que vão apresentar suas demandas. Mas, é aquilo, o tribunal também vai atender dentro das possibilidades orçamentárias. Mas, é importante que ele tenha esse diagnóstico do Brasil inteiro, do Paraná inteiro. E, para nós, também é muito importante que eles vejam a nossa realidade.